E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a Canonave, muito bem gente, vamos continuar com a gameplay de Sonic Advance C2, vambora! Ai caramba, vai começar a complicar aqui, pegar os Aspirings aqui, a partir dessa fase já começa a complicar. Eu com certeza não vou fazer isso de primeira, e no final desse vídeo aqui você deve estar vendo um compilado de todas as minhas tentativas de pegar esses Aspirings miseráveis aí. Se por acaso pegar de primeira, vai ser milagre, vai ser milagre mesmo, porque é mais difícil do que parece pegar os Aspirings nessa fase aqui, é mais difícil do que parece. Beleza, peguei um, tá, 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 peguei dois, bora, bora! Vamos lá, se é que eu vou pegar de primeira, não é possível, não é possível, é que é difícil pra caraca! Tá, por enquanto estamos indo bem, então iramos três já! Tá, vamos com calma, com calma aqui! Quarto tá aqui, beleza! Tá, tem que ver por aqui, vamos com calma, devagar, pra gente cair aqui embaixo! Tá, o quilo tá aqui, tá, vamos indo! Por enquanto, não tô achando nenhuma maravilha. Eu tô até aqui emocionado agora. Tá, agora é a parte mais tensa. Calma. Aqui. Tá, vamos pegar uma distância. Não precisamos ficar apressados. Isso aqui. Tá, bota esse bicho aqui. Agora deixa eu me lembrar. Ah, me lembrei já. Tá, tá. É nóis. Peguei de primeira. Eu nem acredito nisso. Eu não acredito. Ah, moleque. Foi de primeira. Rapaz, meu Deus do céu. Você não sabe o horror que é pegar os SP rings dessa fase aqui. Você não sabe o horror que eu peguei de primeira. Cara, ai caramba, é nóis. É nóis. Vou ter comprado o final de tentativa falhada nem coisa nenhuma, não. Meu Deus do céu. Agora sim, eu senti firmeiro desse negócio aqui. Caramba. Que que é isso? Ah, sim. Galera, foi muitas tentativas offline pra gravar o local desses 7 SP rings malditos. Eu consegui de primeira. Oh, que maravilha. Ai, caramba. Feliz pra caraca. Agora, meu Deus do céu. Ei, que que é isso, hein? Ah, vamos por parte que o negócio ainda não acabou, não. Temos que pegar a esmeralda e não morrer no restante do percurso aqui. O chefe dessa fase aqui até que é fácil. Vai ser Melzinho na chupeta. O negócio mesmo vai ser o segundo ato. Esse que vai ser complicado. Ah, mas vambora. Vambora que eu peguei esse negócio de primeira, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Vocês vendo ali, pode parecer fácil. Mané não. Um errinho já era. Babau as SP rings aí. Tive que acertar tudinho assim como vocês viram lá. Se eu errasse uma coisinha, já era. Ai, ai. Foram inúmeras tentativas pra gravar o local desse negócio aí. e pra também... Ah, esqueci até a fala aqui, cara, de tão emocionado que eu tô agora, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. número 83 pra gravar os locais pra pegar as SP rings aí. Essa fase aí pra pegar as SP rings é uma droga. É uma droga mesmo. Muito daqueles negócios que você fica girando, girando, girando. se você errar o pulo, já era. Ai, ai, ai. Uma coisinha errada aqui nessa fase e danou-se SP rings e coisa e tal. Tamo aí. Ai, 4 de meralda coletada, meu Deus do céu. Cara, pegar esses SP rings e essas de meralda está sendo complicado. Bem mais difícil que o Sonic Advance. Mas bora, que a gente está na metade do caminho. Vambora. Ai, ai, ai. Bem, agora vamos fazer o segundo ato aqui e rezar com todas as minhas forças pra não morrer. Ai, e aí pra isso, o seu padrão fica simplesmente na parte de cima. Esse que é o segredo. Fica sempre na parte de cima. Então bora aqui e ver o que acontece no segundo ato aqui. Que se eu passar no segundo ato é provável que eu... Ah, eu poderia ter feito isso. Sem problema. É provável que eu passe do chefe sem maiores problemas. Eu tô muito nervoso agora que eu não quero perder o progresso que eu fiz. Se é que vocês me entendem. Nessa fase aqui tem abismo pra caramba. Muito abismo. Ah, não importa. Pegar aquele SP ali não importa não. Já peguei do primeiro ato. É o que está valendo. Ah, errei aquilo ali. Mas tem problema. A gente tem outro caminho pra ir aqui. Ah, miserável. Vamos manter na parte de cima sempre. É nóis. É nóis. Passamos o segundo ato. Maravilha. Agora o chefe vai ser simples. Vambora. Seguinte. Tem aqui um negocinho lá que vocês estão vendo. Tem que ir nisso aqui pra acertar. Ei, eu errei essa coisa. Caramba, como? É, vai ser simples eu disse. É, vai ser simples. Tá, tem que ter uma certa distância pra acertar esse negocinho. Já entendi. Você não pode de qualquer jeito. Ah. Tá. Se você for muito na ponta desse negocinho ali, você não acerta ele. Já entendi. Ah, acertei? Então por que naquela eu errei então? Ah, hein? Ah, esse jogo aqui é muito... Muita palhaçada desse jogo aqui. Eu, hein? Se você ficar sem anéis, só fica ali na parte de trás que você não acerta por esse negócio não, tá? Esse é o segredo desse chefe aqui. Essa coisa te acertou? Tá, sem anéis? Fique na parte de trás que aquele negócio, essa boba não te acerta não, tá? Fique lá, recorde lá atrás que... já era. Ih, adeus! É nóis, mano! De primeira, rapaz! Foi um saco jogar essa fase aqui, mas pronto, acabou. Acabou esse tormento aqui. Meu Deus, cara, tô feliz da vida, hein? Feliz da vida mesmo. E o negócio só vai piorar, já foi ruim nessa fase, vai ser pior ainda na sexta, na quinta agora que vamos fazer no próximo vídeo. Mas muito bem, gente, é isso aí, esse vídeo todo está terminando por aqui, até breve.